Por favor Ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Parecendo de todos nós Oh, homem Não façam como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor Se tenho marca no rosto Estou em minha mente muito maior Amar o quanto eu amei Nesse mundo nunca mais Amar o quanto eu amei Nesse mundo nunca mais Amém 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 Tchau, tchau.